Lacan vai, muito cedo na obra dele, descobrir e aproveitar da topologia e um braço da matemática, para construir um aparelho teórico. E na última parte da obra dele, ele já é um senhor, ele tem 70 anos, um pouco mais, ele vai descobrir a teoria dos nós, que é um braço da topologia, que ela mesma é um braço da matemática. E Lacan vai dizer claramente que isso não é uma metáfora, ele não está brincando com a teoria dos nós. Para ele, é muito sério, é muito sério porque é uma maneira de escrever o real, na verdade. Eu comecei sábado, a gente fez três seminários sábado, e assim não tem pessoas que estão trabalhando sábado. A gente fez três seminários, teve pessoas para trabalhar comigo, três seminários o dia todo. E no seminário da tarde, é um seminário que eu chamei a introdução à última parte da obra de Lacan. E a introdução, essa curva, que vai introduzir a última parte da obra de Lacan. Seminário 17, 18, 19. E textos. Então a gente trabalhou rigorosamente sobre um texto um pouco difícil, mas tão interessante, que se chama radiofonia, e a gente começou sábado a trabalhar sobre um texto também bem difícil, mas tão interessante, que se chama em francês, l'étourdi, em português a tradução, que me parece pertinente, porque a tradução guardou a joga de palavras francês de Lacan, aturdito. Bom, nesse texto, ele vai dizer muito rapidamente, no início do texto, com o resto de desoublier derrière, ce que se dit, dans ce que s'então. É uma frase poética muito grande, mas eu não sei a tradução exata, certa, pertinente, mas mais ou menos isso, de uma maneira menos poética. Tudo bom, querida? Tudo bom. O que você vai falar, tem uma dimensão que fica escondida, atrás do que você está falando, e que a gente pode ouvir. Tem essa dimensão do dizer, atrás do dito. Você vai dizer, você vai falar, vai ter um dito, e atrás tem um dizer. Vamos dizer, para Lacan, que tem a ver com uma lógica. A lógica, para Lacan, não é qualquer coisa, a gente falou isso já várias vezes, e há uma dimensão que ele vai segurar, do início até o final da obra dele, com essa vontade de mostrar a lógica do sujeito, a lógica subjetiva. E nesse texto, pouco tempo depois dessa frase, que eu tentei de traduzir de uma forma totalmente ruim, ele vai dizer isso, que a lógica é a ciência do real. A gente já mencionou essa frase. Isso é muito importante, porque para ele, ou não, ou não, a teoria dos nós, ele achou com a teoria dos nós, uma maneira poderosa de conseguir pensar, entender e escrever essa lógica do real, essa lógica subjetiva. isso é um ponto que eu conversei algumas vezes com a Bárbara, que não está ainda presente, é um ponto que eu compartilhei com ela, e eu acho, e isso me parece óbvio, que Lacan tem um estilo e um método no manejamento dele das escritas matemáticas. E isso é especificamente o caso no manejamento dele da teoria dos nós. A maneira que ele vai manejar essa teoria dos nós, ele tem um estilo e ele tem um método. O estilo é como todos os estilos, é impossível reproduzir. Você pode tentar, você pode fazer uma imitação, mas o estilo é impossível limitar. O estilo de Gilberto, tem só Gilberto que tem esse estilo. Bom, é simples assim, eu próprio do estilo, tem uma radical singularidade. Você pode imitar, se você é um muito bom pintor, o estilo de Dali, nunca você vai ter o estilo de Dali. Bom, é simples assim, não? Então, bom, a gente precisa ver, entender um pouco, sentir, sentir o estilo de Lacan, dessa maneira que ele tem, de fazer com a teoria dos nós, mas ele tem um método. Um método, eu acho que a gente pode, e precisa seguir. Método é uma palavra que vem, na verdade, do grego, métodos. Meta, que significa que está seguindo, que significa com, e odos, que significa o caminho, a via. Então, literalmente, o método é seguir, pesquisar, uma via, um caminho. Então, qual é esse método de Lacan para trabalhar a teoria dos nós? Estou falando do método específico dele de trabalhar a teoria dos nós. Eu acho que tem outros momentos da obra dele, ele tem outros métodos, mesmo se a gente pode ver denominadores comuns durante toda a obra dele, sobre os vários métodos dele. Teria todo um trabalho interessante para fazer, uma vez que eu fiz uma palestra sobre isso, propostas de várias articulações metodológicas de Lacan dentro da obra dele. O método que ele vai usar, a maneira que vai seguir e pesquisar a via, o caminho, com essa teoria dos nós, eu posso perceber três pontos cruciais, fundamentais. Primeiro, o tempo, um tempo cronológico, e provavelmente também lógico. Primeiro tempo, um desenvolvimento minucioso, se diz assim, minucioso? Minucioso. dessas articulações sobre um plano formal, sobre um plano teórico, rigorosamente ligado com o matemático, parêntese, linguística, a maneira dele de trabalhar a linguística, a gente já falou sobre isso, é totalmente diferente. Ele vai trabalhar com linguistas, mas ele vai fazer uma brinconagem, ele vai fazer, ele vai usar isso porque, opa, ok, tac, tac, bom. A teoria dos nós, não. Ele começa sempre, cada vez que ele vai fazer um passo suplementário, durante os vários anos que ele trabalha com a teoria dos nós, a partir do final, o novo romano, ele vai introduzir isso no seminário 19, nesse ano do seminário 19, mas ele vai começar a trabalhar rigorosamente a teoria dos nós, a partir do final do seminário 20, e isso até o final da última seminário dele, alguns dias antes de morrer, na verdade. Então, cada vez que ele vai fazer um passo suplementário sobre essa questão dessa última parte do trabalho dele, ele vai, então, fazer um desenvolvimento minucioso da articulação formal, teórica, dessa escrita, dessas escrituras, segundo ponto, cada vez que ele faz assim, ele vai dar indicações, mas, bom, na verdade, indicações bem sporádicas, bem pequenininhas, nada de muito claro, indicações dos usagens clínicos que a gente pode dar desses desenvolvimentos formais e teóricos, entendeu? dos usos clínicos que a gente pode fazer, as aplicações clínicas. E, bom, terceiro ponto do método é fazer. O convite é fazer. Fazer, no sentido de fazer, com filhos de verdade, fazer com desenhos, fazer.